Ter o melhor produto do mundo não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com ele não. Muita gente vai achar que vai ser uma batataria por não ter concorrência, porque eu consigo começar com pouco investimento, o arroz começou com 200 reais, eu consigo começar na cozinha da minha casa, ninguém na minha cidade faz isso, o produto é muito gostoso, e daí? E daí? Ninguém sabe que esse produto existe. Por exemplo, você está montando uma batataria que não tem na sua cidade. Primeira coisa, como é que você coloca uma coisa que não tem na sua cidade e está esperando que as pessoas vão lá e pesquisem essa informação? Por exemplo, ontem rolou uma live, talvez você participou ou não. E aí? Se você participou, porque você sabia, a informação chegou para você, agora nesse momento você sabe. E se você não tivesse falado nada? Você nem saberia. Então às vezes existem produtos que você está oferecendo, que talvez só você saiba que tem esse produto, tá certo? Aí as vendas realmente elas podem não acontecer como você gostaria que acontecesse, ou como precisaria de fato acontecer. Então o que a gente faz agora? É mostrar essa linha de produto, a sua engenharia de cardápio para o mundo. Como é que eu faço isso, Rafael? Você pode segmentar isso de várias formas. Primeiro, os stories dos seus aplicativos de mídias sociais. YouTube, o Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? Use todas essas ferramentas aí, todas essas ferramentas, e comece a utilizar os stories dele ali, colocando essas fotos dos seus pratos, mini vídeos dos seus pratos, para começar a fazer com que as pessoas saibam que existe uma comercialização. Não é chegar uma foto bonita e colocar ali não. Coloca a foto e avisar no horário. O cara aberta a partir das 14 horas. Opa! Aí o cara, não aberta? Então isso é uma loja. Quanto que é? Onde que é? Como é que eu compro? Quanto que eu pago? Como é que pago? Como é que vocês entregam? E aí você começa a ter. Então a primeira coisa, a partir de agora, WhatsApp, Instagram, Facebook, usando os primeiros stories dele ali. Quarta coisa para você melhorar suas vendas agora. Pega a sua lista de WhatsApp, pega a sua lista de contatos do WhatsApp, cria uma lista de transmissão com eles, criar uma lista de transmissão dentro do WhatsApp, colocar todos os seus contatos, todos, sem exceção. Seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus inimigos, pessoas que não gostam de você, as pessoas da sua igreja, da faculdade, do seu trabalho. Todo mundo. E você vai fazer uma lista de transmissão. E sabe o que você pode fazer? Mandar uma foto para ela de um pedido ou de um prato seu preparado. Tira uma foto sua do seu prato ali. Mandar para ela por engano. Entende isso? Você manda a mensagem, a foto, e embaixo você está escrevendo alguma coisa. Olha, esse daqui é o prato, ele é R$16,90, tá bom? Onde quer que se entregue? Por exemplo, isso. Aí você dá um de desentendido ali. A pessoa, opa, não sabia o que você estava fazendo isso não. Você está vendendo isso aí para entregar? Ah, é? Eu estou vendendo para entregar sim. Tá? Você pode pedir. Quanto que é? Para você começar a fazer uma venda ali. Isso se chama CDV desentendido. Campanha de venda do desentendido. Aí você mandou por engano essa mensagem e o cara olhou achando que era outra mensagem e você começa a fazer suas vendas ali. De cara, já de automático, grande parte das pessoas que receberem essa mensagem já vão fazer um pedido com você. Você pode ter toda a certeza. Então essa é mais uma forma que você tem para poder implementar.